A CIDADE NO BRASIL 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 Para a área de luta, Antônio Carlos Filho e Leandro Soares. Para a área de luta, Antônio Carlos Filho, Equipe Calciar e Leandro Soares, da Federação Baiana. Para a área de luta, Antônio Carlos Filho e Leandro Soares, da Federação Baiana, Antônio Carlos Filho e Leandro Soares, da Federação Baiana.